Olá, bem-vindo à Unilife! Somos um laboratório que industrializa produtos naturais. E pra gente já é natural produzir com qualidade. Isso porque os mais de 300 produtos que temos no mercado possuem algum tipo de diferencial. E vai por mim, é diferente mesmo! Mas antes disso, vamos nos conhecer melhor. A Unilife nasceu em 1996, na cidade de Maringá, Paraná, Brasil. E isso quer dizer que estamos há 20 anos fazendo o que amamos, produtos naturais e nutracêuticos. Essa paixão em criar produtos para melhorar a qualidade de vida das pessoas fez da gente uma empresa de destaque. Tanto que conquistamos o Brasil e agora nossos do horizonte se expandiram para o mundo todo. Assim temos excelência em nossa produção, aumentamos ainda mais a nossa qualidade e lançamos produtos inovadores a todo momento. Bom, agora sim podemos mostrar pra vocês como transformamos tudo isso em qualidade de vida. A Unilife industrializa produtos nas linhas suplementos vitamínicos e minerais, suplementos para atletas, fibras dietéticas, energéticos, ácidos graxos e ômegas, entre outros nutrientes essenciais. Todos eles também estão classificados e identificados em grupos de origem, animal, orgânico, mineral, vegetal e sintético. Assim podemos atender as exigências de diferentes consumidores, inclusive os que possuem algum tipo de restrição alimentar ou ideológica. Então fomos além e desenvolvemos produtos de composição vegetariana, que levam os selos Vegetarian, Vegan e Vegetex, que são totalmente livres de matéria-prima animal, tanto na composição quanto na cápsula. Já os produtos de origem animal são da linha BioCosher, cuja matéria-prima recebe os selos Kosher e Halal, que comprovam a não utilização de produtos de origem suína. Mas uma gama de produtos assim só sai da fábrica se antes passar por um processo rigoroso e pelas mãos de uma equipe que tem qualidade no DNA. Por isso, contamos com engenheiros de alimento, farmacêuticos, nutricionistas e químicos, que juntos, com um laboratório e equipamentos de alta tecnologia, entregam ao consumidor com muito mais que um ótimo produto, mas sim qualidade de vida. E além de tudo isso, a Unilife tem também projetos de cunho social, investindo em atletas e fisiculturistas, na equipe brasileira de ciclismo e times de futebol. O esporte e a saúde correm nas nossas veias. Esta é a história da Unilife, uma empresa de excelência e que agora está completando 20 anos de compromisso com a vida. Porque para a Unilife, a vida é única. Música Música Música